A CIDADE NO BRASIL Se preparem! Nunca vimos uma zona de guerra assim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu tô de vento! Ultra-1, a radiação tá extremamente elevada. Vai pra ZA pra extrair. Vai, vai, vai! Atenção! Gasta se mesclando! Se preparem pro controle! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL